Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, hoje nós vamos falar de Natal, vamos fazer bolinhas de Natal, peguei essa ideia da Cris, Cris, beijão para você, segunda ideia que eu pego da Cris, e aí surgiu essa ideia lá no nosso grupo, então hoje eu vou reproduzir e trazer para vocês essa velinha de bolinhas de Natal com glitter bem linda, bem top, então vou trazer essa técnica aqui para o canal, para você que não conhece esse canal ainda, sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura Belas Velas, aqui é o lugar certo, procura Ótimas Ideias, aqui também é o lugar certo, tá? Eu vou pedir para você já deixar o seu like, porque o seu like distribui para mais pessoas e assim nosso canal vai seguindo em frente e alcançando mais pessoas, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho, deixa os seus comentários, fala para mim o que você está achando do canal, tá? Deixa aí nos comentários, fala para mim o que você quer ver aqui, que não tem ainda? Eu acredito que tem muita coisa aqui no canal de conteúdo, são mais de 260 vídeos, Alê? Mais de 200, acho que da última vez que a gente contabilizou tinha 268 vídeos, então tem muito vídeo aí, então eu tenho certeza que tem aqui no canal, mas se você não conseguir achar, pode me chamar lá nas redes sociais, me chama lá no Insta, tá? Vai lá no arroba Soninha 73, arroba Soninha Medeiros 73, me chama lá, que aí eu mando para você o vídeo, tá? Porque às vezes fica difícil para achar lá no YouTube, tá bom? Agora aqui no nosso grupo, aqui no nosso canal, tem um grupo de apoiadores, esse grupo de apoiadores está sendo muito, muito, muito legal para a gente, porque é um grupo que apoia a gente, que dá uma força para a gente comprar material, que dá sempre aquela ajuda para a gente, que é super importante, tá? Então se você quer ser um apoiador também aqui do nosso canal, a gente deixa a nossa chave Pix, para que fique mais fácil para você, enfim, a gente super agradece o seu apoio, tá bom? Obrigado pela confiança desde já, tá? Agora chega de teretetê, bora para os materiais, porque hoje está top demais. Ó, o que nós vamos precisar aqui hoje? Aqui, ó, você já conhece esse material aqui, mas eu vou mostrar, tá? Aqui nós temos 100 gramas de parafina plus, tá? 100 gramas de parafina plus, já tingida de vermelho. Sônia, como que você chegou nessa cor aqui? Porque aqui, ó, quem conhece o canal, sabe que eu trago parafinas que eu já tenho, porque a gente vai desmanchando vela para fazer outras, enfim, porque eu faço aqui, gente, mais mostruário. Eu vendo a maior parte das minhas velas, mas o que eu não vendo, eu desmancho e faço outra, ou seja, eu tenho aqui uma parafina vermelha, 100 gramas de parafina plus, lentilhada, mais o corante vermelho, tá? Então, é só isso que a gente vai usar aqui hoje, tá bom? 100 gramas de parafina plus com corante vermelho. Tá vendo que eu tô usando até aqui, ó, o ilhose, o paviozinho da velinha que eu desmanchei, então, vou usar o mesmo, tá? Pra vocês verem, gente, que isso aqui nada se perde, vela não perde. Melhor coisa de você trabalhar com vela é isso, que você não perde nada. Sônia, não vendi minha vela, e agora que eu faço? Desmancha, que eu falo, não fica chorando em cima de vela. Não vendeu, desmancha e faz outra. Dá outra carinha pra sua vela, que a que ela não vendeu, a outra vai vender. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui, ó, tem o pavio fino, que eu vou usar nessa vela aqui, porque ela tem cinco, deixa eu mostrar pra vocês, é cinco que tem aqui, ó, tem seis. Mas, como é uma parafina plus, a gente pode usar o pavio fino aqui, tá bom? Sem problemas. Então, aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai passar o desmoldante, que eu não peguei, não coloquei aqui na minha bancada. A gente vai passar o desmoldante nela, porque aí, na hora que aquela parafina derreter, a gente vai vir e vai passar o desmoldante, tá? A gente vai usar aquela massinha também de calafetar, pra fechar essa nossa forma aqui, porque a massinha de calafetar não vai deixar vazar. Se você não colocar a massinha, colocar durex, alguma coisa, corre o risco dela vazar, tá? Porque a gente coloca ela quente, corre o risco dela vazar. Todas as minhas, antes de usar a massa de calafetar, gente, vazava. Todas, sem exceção. Sempre vazava. Então, eu vou, eu vou, prefiro usar a massinha de calafetar, do que ter surpresas depois, tá? Como que é a massinha de calafetar, Sônia? É essa daqui, ó. Vou tirar o desmoldante, pra quem não sabe, eu uso a vaselina sólida, tá bom? Vou tirar aqui de cena, que a gente já usou. E aí, ó, eu uso essa massinha aqui, ó, que é uma massinha de calafetar, ó. Eu sempre falo, tá? Porque cada pessoa pode tá pegando um vídeo, não viu o anterior, então eu sempre falo. Essa aqui chama Carflex, mas aqui, ó, massa de calafetar, tá? Não tem segredo. Vai lá no depósito de construção e fala, ó, eu quero massa de calafetar. Ela é assim, ó. Essas daqui já tão toda tortinha, porque eu já usei, tá? Então, já usei, você pode reutilizar quantas vezes for possível, tá? Chega uma hora que ela fica muito melecadinha e eu dispenso. Mas ela dá pra você usar super várias vezes, tá? Sem problema nenhum, tá bom? Então, aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Eu vou vir, já passei o desmoldante, vou colocar o nosso paviozinho aqui. Eu gosto de colocar com dupla face, porque eu acho, aqui, eu acho que a dupla face, ela dá um apoio pra você, tá? Então, eu gosto sempre de colocar a dupla face, porque eu sei que aí meu pavio não vai se movimentar. Porque se você cola com a parafina, ela vai até ficar. Só que na hora que você coloca a parafina quente aqui, corre o risco dela desgrudar de novo, tá? Então, eu gosto sempre de colocar o pavio com essa fita aqui. Só que a única coisa difícil é retirar, porque eu tô com a unha bem curta. Porque, ó, vou falar uma coisa pra vocês, não tenho tendência pra madame, porque... Não é madame, né, gente? É pra quem gosta de unha comprida, porque eu não consigo. Começa a me incomodar a unha comprida, aí eu acabo tendo que cortar. Tá? Então, aí eu corto demais, depois fica me fazendo falta. Ó, aí a gente vai vir aqui no meinho e já colocar ela aqui. Ela fica meio dançaninho, porque ela já tá com desmoldante, tá? Ó, a gente vem, garra bem ela aqui no final. Deixa bem assim, ó, bem certinho. Aí a gente vem e coloca a outra parte. Já vou desligar aqui, porque já tá... Minha parafina já está derretida. Aí a gente vem com a nossa massa. Vou pegar um pedaço aqui, ó. Eu faço assim, ó, que aí ela vai ficando mais compridinha, né? Ó, faz isso aqui. Ela não precisa ser muito grossa, pode ser fina, tá? Ó, vai aumentando ela aqui. Aí a gente vem e coloca ela aqui, ó. Nessa aberturinha, tá vendo, ó? Porque essa aberturinha aqui, que é o negócio, tá? Ela vaza, mas vaza bonito mesmo. Começa a despejar, começa a bater um desespero, aí você não sabe o que você faz. Então, com essa massinha aqui, ó, não tem erro, tá? É top demais. Ó, faz a cobrinha e vai colocando aqui, ó. Fecha bem, veda, pra não deixar nenhum furinho sem, tá? Veda bem, o máximo que você puder, pra não vazar, gente. Porque, ó, aquilo que eu falei pra vocês, dá um desespero quando você começa a ver que vaza. Aí dá uma vontade de desistir, sabe? Então, às vezes, é isso que eu falo. Às vezes, você tá usando o material errado, né? Eu, por muito tempo, eu usei isso aqui. A Gê, que passou pra mim. Obrigado, tá, Gê, pela partilha. Ela passou pra mim que a massa de calafetar é boa, então não uso outra coisa agora, tá? Só essa massinha de calafetar aqui. Ó, aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa parafina aqui. Antes disso, pra gente aderir o nosso... Depois que ela estiver pronta, eu vou passar nela o nosso glitter, tá? Muita gente pergunta pra mim, Sônia, o glitter pega fogo ou não pega fogo? A maior preocupação do pessoal é essa, é que se pega fogo ou não. Eu fiz essas daqui, ó, essas velhinhas aqui, ó. Dá pra ver, né? E a gente... Eu tô fazendo a queima aos poucos. Vou até acender pra vocês verem. Quando chega no glitter, você sabe que aqui, ó, é um sincericídio, né? Eu falo sempre pra vocês o que acontece. Doa quem doer. Ah, Sônia, mas poxa vida, você faz o negócio e depois que vem falar que não dá certo? Eu falo o que dá certo e o que não dá certo. Ó, vou acender pra vocês. Quando chega no glitter, a chama dela aumenta. Por quê? Porque o glitter, ele é um plástico. Então, a tendência dele é queimar. Só que, assim, ele dá uma chama mais alta e depois baixa. Não é nada que fala, nossa, incendiou. Igual aquela vela que a gente fez, que tinha os elementos grudadinhos na vela palito, que tinha ervas e tudo mais. Aquilo pega fogo de verdade. Ergue uma labaredona, sabe? Então, não é aconselhável. Então, isso aqui, ó, tá vendo, ó? Ela já tá encostada no glitter, a chama. E não pegou fogo, tá? Então, eu sou bem sincera. É claro que se pegasse fogo isso aqui, gente, eu ia falar pra vocês, ó, não façam, porque isso vai incendiar, tá? Nesse caso aqui, não pegou fogo. Tô fazendo a queima aos poucos. Também não aconselho fazer uma queima direta, tá? De você deixar lá, tempo todo lá, até o final. Faz uma queima aos poucos, tá? Uma horinha ali, no máximo, pra poder dar um, né? Não precisa fazer aquela queima desesperada de uma vez, tá? Vai fazendo aos pouquinhos, ó. Que é pra dar aquele charme pra ficar legal, tá? E é sobre isso. Vou apagar aqui. Porque eu quero me concentrar no que eu tô fazendo, né? Eu tô mostrando isso aqui pra vocês porque eu acho que é super importante, tá? Então, aqui, ó, nós vamos usar o glitter e a cola depois de pronta pra gente aderir o glitter, tá? Aí, aqui, a minha parafina já está derretida. Eu vou só ver a temperatura dela. Qual a temperatura que está? Ela tá em mais de 100 graus, tá, gente? Então, a gente não pode por ela aqui agora. Porque, se não, também a gente pode usar ela até uns 80 graus aqui. Se caso você não for perfumar, que é o caso de hoje, eu não vou perfumar. Mas, se eu fosse perfumar, Sônia, quanto eu colocaria de essência aqui? De 5% a 8%, tá? 5% a 8%, porque ela é uma parafina plus. Então, eu não aconselho colocar mais, porque ela começa a sair. Ela começa a expulsar a parafina, tá? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Só vou esperar expulsar a essência, tá, gente? Só vou esperar aqui ela ficar um pouquinho mais fria e volto pra gente colocar ela na forminha, tá? Até já. Ó, aqui, ela já tá em 75 graus. Se você quiser perfumar, agora é a hora, tá? Você coloca de 5% a 8% e perfuma ela. Como que perfuma, Sônia? Você vai pegar a essência, qualquer essência, vai medir de 5% a 8%, isso aí vai dar do seu gosto. Vai colocar aqui, vai mexer bem, mexer bem até aderir tudo, não ficar nada no fundo da panela. E aí, ela está perfumada, tá? Aí, você vem e deposita dentro da sua forminha. Ó, vem, coloca. Provavelmente, vai sobrar um pouquinho, porque principalmente essa forma, ela tem um afundamento muito grande. Ela afunda super. E aí, eu vou mostrar pra vocês como corrigir esse afundamento. Eu já mostrei isso aqui outras vezes, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que afunda. Tá vendo o tanto que sobrou? Eu falo pra vocês que o tanto que sobrou é o tanto que vai afundar. Por quê? Eu pesei uma esfera que eu tenho aqui, ela tem exatamente 100 gramas, tá? E aí, eu pesei exatamente 100 gramas de parafina. Então, isso quer dizer que ela vai afundar muito ainda, tá? Sônia, mas por quê? É normal, a parafina, ela tem a retração normal. Principalmente, a parafina de petróleo. Ela vai retrair, ela vai descer, porque na hora que ela começa a secar, ela vai retraindo. Mas isso, a gente corrige, colocando um pouquinho mais de parafina. Vou mostrar pra vocês. Na hora que ela afundar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Até já. Ó, voltei aqui pra vocês verem o tanto de afundamento que ela tem, ó. Tá vendo, ó, o tanto que desceu? Então, aqui, ó, o que vocês podem fazer? Pode vir aqui com um palitinho de churrasco e fazer umas aberturas aqui, ó. Como ela tá mole no meio, não é necessário, tá? Mas se ela tivesse durinha aqui agora, ela ia fazer um buraco. Então, você vem com o palito de churrasco até embaixo e fura com o palito de churrasco pra aquele vácuo que faz no meio ser preenchido com a parafina, tá bom? Aí, você vem com a parafina quentinha, no mesmo grau que você colocou a outra, tá? Ó, vem aqui, completa de novo. Ó, tá vendo que sobrou? Provavelmente, ela vai baixar outra vez. E a gente faz o mesmo processo e assim, sucessivamente, você vai fazendo o mesmo processo pra que ela fique bem preenchidinha, tá bom? Aí, a gente volta aqui agora, na hora que ela já estiver sequinha, tá? Até já. Ó, voltamos aqui no outro dia, tá? A gente vai voltando no outro dia, porque aí ela seca bem. Eu falei pra ela, já tava tarde, aí seca bem, ó. Olha que linda que fica, ó. Muito, muito linda. Olha, que perfeição, de verdade. Que coisa mais linda. Aqui, ó, tá vendo que ela não ficou com nenhuma bolha? Porque a temperatura da nossa parafina tava bem alta, tá? Então, aqui, ó, procura usar ela com a temperatura um pouquinho mais alta, que aí ela vai ficar mais bonitinha. Aí, aqui, ó, a gente pode até pintar ela de branco pra dar uma outra cor. Tá vendo que ela ficou uma ondinha sobressalente aqui, ó? A gente pode até... Até a Regina fez lá na velhinha dela. Um beijão, tá? Ela fez na velhinha dela um redondinho pra pôr aqui em cima. Ficou bem original. Passar um douradinho aqui, eu acho que vai ficar bem top. Eu vou ver se eu consigo deixar essa partezinha aqui dourada, tá? E aí, ó, o que a gente vai fazer aqui agora? Pra tirar só essa partezinha aqui, ó, tá vendo que ela fica com a marca da nossa forminha? A gente vem, ó, com a faquinha, tira essa marca aqui, ó, pra deixar ela totalmente uniforme, tá? Passa a faquinha ou estilete, o que você tiver aí, passa. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou lavar ela pra tirar todo o desmoldante. Essa é, ó, ficou linda, tá? Cor dessa, dá até dó de passar glitter aqui, porque ela ficou muito linda, muito perfeita, sem nenhuma bolinha, sem nenhuma manchinha. Top demais. Ó, aí você tira toda a imperfeição com a faquinha. Pra ela não ficar aparecendo essa ondulaçãozinha, tá? Só isso, mais nada. Não precisa muita coisa aqui, porque a gente vai vir aqui com glitter ainda, né? Então, como você vai vir com glitter aqui, qualquer tipo de imperfeição que possa aparecer, com exceção dessa daqui, né? Qualquer imperfeição vai cobrir com glitter, tá? Então, fica bem top. Então, a única coisa que você tem que tirar é acertar essa partezinha aqui, ó, pra ela ficar bem lisinha. Isso aqui a gente guarda, é claro, né? Porque toda parafina que a gente retirar da nossa vela, a gente guarda pra usar novamente, tá bom? Parafina é super reciclável, tá? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou lavar ela pra gente vir e passar a cola. Porque quanto mais o desmoldante você tirar, mais o que você vai aderir à vela vai absorver, tá? Então, o ideal é sempre você lavar a sua vela pra ela ficar bem top, tirar todo o desmoldante, pra, na hora da gente passar a cola, não ter resíduo de desmoldante nela, tá bom? Ó, eu vou tirar essa daqui e eu quero mostrar, hoje eu vou dar um plus pra você no nosso vídeo de hoje. A gente vai dar um extra aqui, tá bom? Vou deixar a nossa velinha aqui que a gente vai lavar ela, daqui a pouquinho vou levar ela pro banho. Lembra aquela melancia que a gente fez? Ó, aquela melancia toda rajadinha, olha que coisa mais linda essa melancia. Hoje eu vou transformar ela numa vela de Natal, tá bom? O que que a gente vai fazer, Sônia? O que que você vai fazer nessa vela? Tá vendo que ela já tá verde, então eu quero ela combinando com a amiga dela ali. Então, a amiga dela vai ser vermelha e ela vai ser verde, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, uma tinta. Qual tinta é essa, Sônia? Tinta acrílica. Eu ponho dentro desses potes aqui, pra fracionar, porque minha lata é grande. Então, eu ponho dentro desses potes aqui, ó, tinta acrílica. A gente vai vir e vai fazer ela toda verde. Tirar essa partezinha do detalhe da melancia, tá? A gente vai vir, ó, com a partezinha aqui. Vamos tapar essa partezinha verde aqui. E vamos transformar ela, a verde mais clara, né? E vamos transformar ela numa verde toda escura, pra gente fazer ela uma vela de Natal. É isso que eu falo pra vocês. Que a gente transforma a vela que a gente tem, tá? Nunca perde. Vela é uma coisa que você nunca perde. Eu tô pra te dizer que o artesanato mais viável hoje em dia é vela. Porque tá muito em alta, vela tá muito em alta, tá vendendo bastante, principalmente nessa época de Natal. E é uma coisa que você não perde, não perde. Você faz a sua vela, não vendeu, vai lá, refaz, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui na tampa. Mas eu sempre só, só o excessozinho que eu bato ela aqui já é o suficiente. Olha, meu irmão, como já tá lotada de tinta. Essa é a Sônia Medeiros, gente. Pra quem não conhece, sou eu. E eu faço bastante melequeira aqui, viu? Faço melequeira. Até esses dias eu falo assim, nossa, Sônia, uma inscrita escreveu lá que eu falei assim, ai, gente, tem que lambrecar. Sônia, você falou lambrecar. Claro que eu falei lambrecar. Eu sou, essa sou eu, essa é a Sônia Medeiros. A pessoa mais natural que vocês possam conhecer é a Sônia Medeiros. Por quê? Não tem essa de ficar, sabe, tentando fazer uma pose. Eu não tenho pose, gente. Essa sou eu, né? Aqui é, não tem, não tem máscara. Ninguém pode ser o que é, o que não é, todo o tempo. Não é isso? Eu falo sempre isso. Não adianta você querer ser quem você não é. Não adianta, você consegue fazer isso por pouquíssimo tempo. Logo, o seu eu sai pra fora e fala, epa, sou eu que tô aqui, viu, moça? Ó, e aí a gente vai deixar ela verde, ó. Pronto, ela já tá inteira verde. O que a gente vai fazer? Vou deixar ela secar e a outra vou levar pro banho. Uma eu vou deixar secar aqui a roupa, uma vai secar a roupa e a outra vai pro banho, tá bom? Então, vou lavar uma, deixar secar a outra e volto aqui pra gente dar outro truque aqui, tá bom? Até já. Ó, voltamos aqui com ela já de banho tomado. Aí, o que que a gente vai fazer, ó? Vou usar a cola branca, que é aquela tenasa, aquela descola, tá? Essa aqui eu não vou misturar com água, que ela é mais aguadinha, não vou misturar com água. E hoje eu vou passar, sabe com o quê? Com o dedo. Por quê? Porque o pincel, depois ele começa a colar o glitter e vira uma bagunça, tá? Então, eu vou colar com o dedo hoje, vou passar a colinha com o dedo, porque não vai correr esse risco. Eu quero deixar essa partezinha aqui pra mim passar dourado, tá? Ó, o trabalho aqui é esse. A gente vai passar com o dedinho aqui e você vai fazendo por partes pra não, pra cola, não secar, tá? Ó, tá vendo como essa cola minha, ela é bem, bem aguada, tá vendo? Ela vai abrindo, ó. Passa bem, aí você vai vir com o glitter e vai aplicando. Ó, vem com o glitter e vai jogando ele aqui, ó. Bem fechadinho, o máximo fechadinho que você conseguir, você joga ele aqui, ó. E vai repondo, tá? Eu até deixei em cima dessa folha aqui, porque aí, o que a gente faz? A gente reaproveita, tá? Que cair na folha, a gente devolve lá. Então, eu acho que fica mais legal pra você depois reaproveitar, tá bom? E aí, ó, olha que lindo que fica, pelo amor de Deus. Eu até falei pra ela, nossa, que linda que ela ficou, né? Ela ficou muito perfeita, dá até dó de passar o glitter, mas com o glitter fica muito lindo, ó. Tá vendo que com o dedo não tem aquele risco que você corre com o pincel de ficar retirando. Porque quando você passa com o pincel, ele vai retirando a outra parte que você colocou. E assim com o dedinho, pra nossa melhor ferramenta, não corre esse risco, tá? Aí, espalha a cola o máximo que você conseguir. Eu acho que eu vou passar nela toda, porque essa cola, ela tá bem aguadinha, eu acho que vai dar. Ela não vai secar, não, enquanto eu tô passando o glitter aqui, ó. E aí, o desenho, você vai fazendo. Se você não quiser fazer nela toda, quiser fazer metade verde, metade vermelho, tá? Aí, você que escolhe, né? Isso aí fica a questão do gosto do freguês, como eu falo sempre. Então, você vai escolher o formato que você quer, como que você quer dar essa corzinha, como que você quer colocar, recolocar esse glitter aqui. Aí, fica a seu critério, tá bom? Então, ó, a gente vem e vai jogando o glitter aqui, ó, na parte toda que a gente passou cola. E o trabalho aqui é esse, tá? De passar o glitterzinho, aí você vai jogando o glitter, ó, e ele já vai aderindo na cola. Super simples, super fácil. É aquilo que eu falei pra vocês, Sônia, vai pegar fogo essa vela? Primeiro, que ela tá com pavio fino, ela vai queimar só no meio, tá? Já começa por esse princípio. Então, ela vai queimar só no meio, esse glitter não vai se misturar. E os glitters que caírem lá dentro, ele vai ficar boiando nessa vela, tá? E aí, se pegar o glitter, ele dá uma chama um pouco mais alta, mas não é de incendiar, não, tá? Não pega aquele fogaréu. Ai, pegou um fogaréu aqui, meu Deus do céu, chama o bombeiro. Não, não vai acontecer isso, tá bom? Então, a gente gosta de falar tudo o que acontece, pra depois a pessoa falar, poxa, fez uma coisa, foi imprudente, olha só, né? Devia ter falado, então aqui eu falo tudo. Tem gente que até fala assim, nossa, você tá fazendo testes? Não, não tô fazendo testes. Eu tô mostrando o que é real, o que acontece, o que é certo, o que é errado, o que vai acontecer, o que não vai, tá bom? Olha aqui que coisa mais rica que ficou. Ah, Deus! Ah, Jesus! Ficou muito linda. Aí, aqui, ó, eu vou deixar ela dar uma secada, porque eu quero passar o dourado aqui, tá? Pra dar aquele truque de bola de Natal mesmo. Então, depois eu vou usar a mica, tá? Até muita gente tem dúvida a respeito da mica, como pintar a sua vela de dourado, eu uso mica e verniz. Tem muita gente que não acha o verniz, então você pode utilizar aquele óleo de banana. Sabe que é aquele óleo de banana de você diluir o seu esmalte? Aquilo lá pode ser o condutor também pra diluição da sua mica, tá? Então, eu vou deixar ela aqui de ladinho, pra ela ir secando. E aí, vou chamar a minha verde pra cena. Olha aqui, ó, que eu falei pra vocês que dá pra aproveitar, ó. Você pode ir aqui, ó, vai batendo e vai jogando no vidro, ó. Vou até fazer isso com vocês aqui pra vocês verem, ó. Ó, joga lá no vidro de novo, tá vendo, ó? Reaproveita, porque tudo que a gente consegue reaproveitar é um dinheirinho que você economiza, não é isso? Se eu... Olha, eu falo pra vocês que eu tento economizar o máximo de material, porque é dinheiro, tudo é dinheiro, né? Eu penso assim, né? Mas tem gente que não se importa, mas eu... Se... Como eu falo sempre pra vocês, se isso aí é ser... Vou tirar só essa sujeirinha daqui de glitter pra não colar na outra, tá? Então, se isso é ser mão de vaca, seja bem-vindo ao canal Mão de Vaca. Porque eu tento fazer o máximo pra que eu possa reaproveitar meu material. Ó, aqui, o que eu decidi? Aqui, olha. Ó, sabe aquela colinha 3D que a gente compra, que é cola glitter? Que eles falam 3D, tá vendo, ó? Cola, metálico, relevo, 3D. Eu vou fazer umas coisinhas assim, sabe? Uns arabescos aqui. Eu não sei, é arabesco que chama, Alê? Ó, o Alê tá falando aqui pra mim que é arabesco, tá? Ó, ela já tá... Minha mão tá suja, tá, gente? Então, ela já tá sequinha. Você vai vir aqui, ó. Vou testar ela aqui um pouquinho no papel, só pra ver se ela tá saindo bem, ó. Tá saindo bem. Aqui, ó. Você faz o desenho que você quiser, mas eu vou sugerir fazer aquele desenho aqui, ó. Que parece um floquinho de neve. Ó, isso aqui, ó. Foi um montão aqui. Depois eu vou tirar o excesso. Ó, não sou muito boa nisso, mas... Se você tem um outro truque, me deixa aí. Fala aí nos comentários. Ai, Sônia, eu tenho uma outra ideia. Eu acho que assim ficaria legal. E tal, tá? Deixa aí pra mim. Fala que eu gosto de saber a ideia de vocês. Porque, ó, eu vou falar pra você. Eu tô tirando muita ideia do pessoal lá do meu grupo. Que, nossa, divide muito conhecimento. Eu acho bem top. Ninguém tem aquele egoísmo, sabe? De dividir. E eu tô aprendendo bastante com o pessoal lá. É isso que eu falo. Ninguém sabe 100%. A gente fala, ai... Nossa, Sônia, mas você tem um canal, você tinha que saber. Claro que não, gente. Quem sabe de tudo? Quem sabe? Quem é 100%? Sábio. O sábio é aquele que aprende todos os dias. Esse é o maior sábio. Aquele que tá sempre aprendendo. Ó. E aí, gente, sucessivamente vai fazendo isso aqui. Ai, que lindo, gente. Vou falar pra vocês que eu tô amando isso aqui. De verdade. Eu não queria deixar a outra coleguinha sozinha. A vermelhinha ali. Eu não queria deixar a coleguinha sozinha. Aí, resolvi fazer isso aqui, ó. É claro que se você tem habilidade vai ficar melhor, né? É claro. Mas eu faço do meu jeito aqui e dá certo. No final dá certo. Porque o legal do artesanato, vou falar pra vocês, não é a perfeição não, tá? O legal do artesanato é você dar o seu truque, a sua mão, a sua cara. É isso que é legal do artesanato. Porque se você quer uma coisa muito perfeita, vai lá na indústria. E compra da indústria, né? Quem valoriza o artesanato não valoriza aquela coisa perfeita. Sabe que o artesanato, ele tem a mão do artesão, tem o detalhe do artesão. Ô, Alê, tá aparecendo? Tô com essa bolinha bem pertinho de mim aqui. É que... É, aqui, ó. Eu vou puxando pra perto de mim pra ficar mais visível. E aí acabo me perdendo com vocês aqui. Ah, eu acho que assim já tá bom. Né, Alê? Ai, gente do céu, que encantamento! Achei linda, linda essa verde. Lindíssima! Depois vocês deixam aí no comentário. Fala pra mim o que vocês acharam dessa verde. Qual que você mais gostou? Se foi a verde ou se foi a vermelha. Ó, vou usar o mesmo potinho aqui pra gente fazer a mica. Então, a mica, ó, eu tenho o verniz. Que todo mundo fala, Sônia, eu não acho esse verniz, ó. É um verniz pra velas, que eu comprei aqui em Londrina. Aqui. Ó, tá vendo que ele já tá bem velhinho, já? Já tá começando até ficar uma cor diferente no fundo. Tem óleo de banana. Até o Alê falou, ó, tem óleo de banana? É verdade. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, achei. Ó, ó, esse aqui é o óleo de banana, tá vendo, ó? Então, vou mostrar pra vocês como que funciona. Esse aqui é o verniz pra velas. Vou tirar ele de cena e vou mostrar pra vocês. Porque o óleo de banana vocês acham mais fácil, tá? Vocês acham mais fácil aí na região. Qualquer região, né, gente? Qualquer loja de perfumaria, você vai achar o óleo de banana, ó. Você vem com a mica, coloca um pouquinho de mica aqui. E aqui, ó, você vai só pingar. Porque se você dilui muito, você tem que colocar muita mica, tá? Deixa eu acolhar bem. Pingar um pouquinho mais. Ó. E ele vira o condutor da sua mica, tá? Ele, na verdade, ele vai diluir a mica, né? Pra você levar ela na tua pintura. Vou colocar um pouquinho mais de mica aqui, pra ela ficar mais grossinha. Aí, vou trazer a outra aqui, ó. No cenário. É aqui, né? E aí, a gente vai pintar essa partezinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Como ela atinge super bem. Então, aí, ó, pra quem queria. Ah, eu quero atingir minha vela de dourado. Não quero que ela pegue fogo. Porque, às vezes, a gente... Eu tô vendo aí o pessoal pintar com spray. E o spray... Eu nunca fiz o teste. Eu não sei se pega fogo ou não. Então, o pessoal tem medo do spray. Então, aqui, ó. Você pode usar tranquilamente que não vai pegar fogo, tá? A mica, eu posso te garantir. Porque eu já fiz testes com a mica. E não pega fogo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Até mesmo porque, pra quem não sabe, a mica é um pó cosmético. Ela não é... Não tem ferro, não tem nada, tá? É um pozinho cosmético. Até o pessoal fala assim, eu posso usar a sombra? Sabe aquela asa de borboleta que a gente usava nas antigas, gente? Pode usar, tá? Pode usar, sim. E aí, você faz esse processo aqui, ó. De usar junto com... Com óleo de banana, ó. Tá vendo como deu certo? Então, pra quem tinha dúvida aí... Ai, como que eu faço? Não tenho verniz. Na minha região não tem verniz. E eu falo sempre do óleo de banana, mas acho que o pessoal não acredita. Então, ó. Tá aqui hoje o teste pra vocês, tá? Então, vou deixar secar essa daqui. Faz essa outra partezinha. O que você acha? Acho que eu vou passar um douradinho aqui também nessa, né? Pra combinar, né? Tem mica prata. Tem. Que legal. A prata? É. Ah, será que vai combinar com o dourado? Ó a gente debatendo. Vou pintar de dourado aqui. Ah, eu vou fazer dourado porque a outra já é dourado e eu achei que vai... Eu acho que vai combinar. O Alê falou da prata, realmente. Tem algumas bolinhas que ela é prateada, né? Em cima. Eu acho que ficaria legal também. Mas eu trago numa outra oportunidade, tá? Pra vocês aqui, ó. Ó. Isso aqui não tem segredo, tá? Eu vou só terminar elas aqui. Vou deixar secar e vou voltar com vocês aqui pra gente mostrar bem de pertinho como que ficou essas lindezas aqui. Tá bom? Até já. E o assunto de hoje foi sobre esse, onde a gente construiu as nossas bolinhas de Natal em formato de vela. É aquilo que eu falei pra vocês. Essa ideia aqui, ó. Eu peguei lá da Cris. A Cris lá de Santo André. Um beijão pra você, tá, Cris? Obrigado por dividir essa ideia. Então, a gente... E mais pessoas reproduziram lá no grupo. Um beijão pra todo mundo. E eu achei muito lindo. Eu falei, não, eu tenho que levar pro canal. Eu tenho que dividir essa ideia com todo mundo. E eu achei lindíssima. Esse toque de dourado aqui, eu achei que ficou muito top. Mas, olha, eu vou falar pra você. A roupa dessa de verde aqui, arrasadora. A roupa dela tá lindíssima. Fala aí, ó, pra mim. É claro que uma pintura que a gente faz... De repente, a gente que tem mais destreza vai ficar muito legal. Mas essa daqui eu achei muito legal. Achei lindíssima. Tô muito satisfeita com o meu trabalho aqui. Eu achei que ela ficou muito, muito arrasadora. Eu achei que ela ficou top demais com essas estrelinhas aqui em dourado, no verde. Eu achei que ficou muito linda. Olha, essa daqui também ficou bem preenchidinha. Tá vendo, ó? Ela ficou bem linda. Ela dá uma cara de rica. Como eu costumo falar, dá uma cara de rica. Porque essa daqui, ó, tá de vestido de glitter. Pra ir na festa. Então, olha aqui. Com certeza vai chegar na festa e vai arrasar, né? Vai ser a primeira a ser vista aqui de vestido de glitter. Eu achei muito linda. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. Obrigado por ter dividido. Quem dividiu comigo, obrigado por ter dividido. E aqui eu estou reproduzindo e dividindo com vocês. Tá bom? Até já. Gostou dessa ideia? Curtiu essas dicas? Eu amei dividir isso com vocês. Eu quero muito agradecer vocês por também dividir comigo as ideias. Porque tem muita gente que divide. E a gente traz aqui pro canal. E arrasa como sempre, tá? Quero mandar um super beijo pra Idalina Medeiros. Será que é minha parente? Ela mora lá em Portugal e me acompanha de lá. Beijão pra você. Pra Patrícia Moreno. Pra Sueli Rodrigues. Ela é lá de Guarulhos, tá? Ó, beijão pra você, tá, Pathy? Obrigado por me acompanhar. Pra Patrícia também. Pra Idalina que me acompanha lá de Portugal. A gente tá ficando internacional. E tá ficando, ó, chique no último. Quero muito agradecer vocês que ficaram aqui até agora. Então, se você não deixou o seu like. Deixa o like agora. Fortalece o canal. Dá aquela força pra gente, tá? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa esse sininho. Se inscreve no canal. Tenho certeza que você vai ver só coisas lindas aqui. A gente compartilha com verdade, tá bom? Eu espero muito que você... Se você tá procurando um canal de verdade. Aqui é o lugar certo. Então, já faz a sua inscrição. Já deixa o seu like. Que é muito importante pra gente. Deixa seus comentários. Fala pra gente o que você tá achando aqui do canal. Tá bom? Eu espero muito que vocês estejam gostando. Me segue lá também nas redes sociais. Lá no arroba Soninha Medeiros 73. E tem a nossa página também do Facebook. Segue a gente lá. Que eu tenho certeza que você vai amar tudo o que você vai ver lá. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Super beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.